e eu vou mostrar aqui com esse circuitinho já pronto é só botei o inversor de onda modificada nesse sistema aqui para vocês verem o perigo dos inversores de onda modificada principalmente quando a gente tem uma automação uma contatora com cargas indutivas com bobina com motor vocês vão ver o risco vou ligar aqui é nosso sisteminha tem uma entrada aqui tá entrando aqui a concessionária eu vou ligar a concessionária ela vai alimentar a nossa fonte a fonte vai alimentar o inversor o inversor quando eu ligar ele que ele gerar tensão aí como se fosse do sistema de energia solar o relé digital vai contar os segundos enquanto estabiliza a tensão e vai comutar a tensão vai passar pelo disjuntor da energia solar e vai alimentar a contatora a contatora quando identificar que que tem energia solar que vem do inversor de frequência ela vai trazer a transferência do sistema da concessionária para o sistema de energia solar e aí vocês vão ver que a onda é a linha que o aciloscópio tava se alimentando aqui da tensão de saída da contatora primeiro ele vai receber a concessionária você vai ver a forma de onda e depois ele vai receber a energia do sistema de energia solar do inversor vocês vão ver outra forma de onda e o que acontece com a contatora e com automação quando usa a modificada vamos aqui eu vou ligar da concessionária automaticamente como a contatora tá no normalmente fechada a concessionária ela já alimenta o sistema o osciloscópio tá pegando aqui na primeira saída que vai para casa que tá recebendo da concessionária concessionária passando direto entre a contatora tá nos contatos normalmente fechado a casa a cena alimentada pela concessionária automaticamente a onda senoidal pura eu vou colocar aqui só para ver atenção senoidal pura 60 Hertz sendo alimentado aqui ó na saída da contatora osciloscópio pescando aqui ó vai para lá osciloscópio agora o que que a gente vai fazer vamos ligar nosso inversor representando a produção de energia solar é onda modificada ele vai alimentar colocar o relé o relé vai contar cinco segundos enquanto estabiliza em 110 117 vai alimentar a contatora a contatora vai chavear e vai alimentar a casa com energia da modificada e vocês vão ver modificar a onda e o que ocorre vamos lá e olha relé sendo alimentado vai contar chaveou já passou a onda modificada alimentar a casa vejam se vocês ouvem esse barulho e vocês sabem o que é isso pessoal isso essa vibração é causada pela onda modificada do inversor e como é uma bobina aqui é um circuito indutivo é uma bobina ela vai pegar toda esse serrote aqui da onda da onda modificada e vai transferir para esse circuito indutivo e ao longo do tempo você vê a contatora o barulho e esse circuito aí indutivo trabalhando com essa onda modificada ele vai trabalhar com aquecimento imagina isso o dia todo ligado e isso é uma bobina simples trabalhando aí vibrando você toca aqui você você senta ela vibrando muito o que não ocorre com a onda da concessionária eu vou desligar aqui o inversor vai transferir de novo para concessionária e vocês vão ver que o barulho vai acabar na hora o barulho e a vibração oi 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 entrou concessionária onda senoidal pura acabou a vibração da contatora não tem barulho não tem nada a mesma coisa ocorreria com inversor de onda senoidal pura nós vamos colocar aí vocês vão ver que tanto faz concessionária quanto o inversor senoidal pura não vai ter essa vibração essa tremedeira causada pela modificada vejam só isso aí pode causar um aquecimento causar um incêndio isso isso aí quando utilizado com motores danifica os motores de indução de tudo e não é bom